A CIDADE NO BRASIL Tô num conhaque com refrigerante Me deixa eu beber Meu lado emocional tá de mal a pior Até cachorro abandonado tá com dó De me ver nesse estado deprimente Que corre ostentando saudade da gente Põe mais um aí Pra esvaziar a cabeça eu tô enchendo o copo Traz dez pra ela, zero pra amor próprio Põe mais um aí De gole em gole sem perder o foco Tô me esforçando fazendo o que eu posso A metade hoje não fica sóbrio Deixa eu beber Meu lado emocional tá de mal a pior Até cachorro abandonado tá com dó De me ver nesse estado deprimente Que corre ostentando saudade da gente Põe mais um aí Pra esvaziar a cabeça eu tô enchendo o copo Da dez pra ela, zero pra amor próprio Põe mais um aí De gole em gole sem perder o foco De gole em gole sem perder o foco Tô me esforçando fazendo o que eu posso A metade hoje E põe mais um aí Pra esvaziar a cabeça eu tô enchendo o copo Traz dez pra ela, zero pra amor próprio Põe mais um aí De gole em gole sem perder o foco Tô me esforçando fazendo o que eu posso A metade hoje é não ficar sóbrio Tô me esforçando fazendo o que eu posso A metade hoje é não ficar sóbrio Tô me esforçando fazendo o que eu posso Legenda Adriana Zanotto